O cadastramento e a identificação de cada ambulante que atua em Marabá foram alguns dos assuntos discutidos na tarde de ontem, durante a reunião realizada pelo Departamento de Postura com a classe. Assunto que pegou muita gente de surpresa, mas que a presidente dos ambulantes de Marabá diz aprovar. Isso porque, segundo ela, hoje é grande o número de ambulantes não cadastrados trabalhando no município. Os que são ambulantes, são ambulantes mesmo, mas tem muitos que não são ambulantes, são apenas aproveitadores de festas, que não são ambulantes, são pessoas donas de comércios, são pessoas empregadas. Quando é tempo de uma festa, eles vão aproveitar. Agora, os ambulantes mesmo que são ambulantes, são aquelas pessoas que trabalham de inverno a verão. Esses são ambulantes, porque estão lá de sol a sol toda a vida trabalhando. Não são aqueles que só quando tem festa que vão aproveitar aquele horário. E a gente tinha uma medida de ambulantes, agora não tem mais. Já passou da média, não sei nem quantos tem, acho que uns 300, 400, por aí assim. Porque quando tem uma festa aparece ambulante demais. A reunião aconteceu no Cine Marrocos, e teve como público-alvo os ambulantes temporários. O objetivo dessa reunião, ele visa informar aos ambulantes, os principais eventos que ocorreram em Marabá. Carnaval, festejo de junino, enfim. A forma que vai ser cadastrado, como eles vão ser cadastrados, a taxa que eles vão ter que pagar referente a isso, a padronização que eles vão ter que seguir, todas essas normas que serão estabelecidas para eles. E também outras que muitos já conhecem também, aqueles que podem ser vendidos, o que não podem ser vendidos, o local que eles podem ficar, e assim também. Esse cadastro, nós vamos fornecer a eles um colete, e também nós vamos fornecer um crachá. Ou seja, somente aqueles que estão cadastrados, eles vão receber esse colete, o crachá, e vai ser mais fácil para a fiscalização estar atuando. Se vier alguém de fora, a gente vai identificar facilmente, e infelizmente nós vamos ter que retirar.